Celeste e Celestinho, bom dia! Bom dia! Escuta, vocês vieram do mato, estão sempre no mato, devem conhecer isso aqui, né? Conhecer muito. Esse é o famoso jatubá, né? O famoso jatubá. Já comeu? Nunca dei conta, não. Eu já comi. Prega a língua, atrapalha os dentes, tudo. Quase igual a água perva de leite. Ela tem um polvilho fantástico, né? Você tira, faz bolo, faz biscoito, né? E é remédio também. Faz mingau. Mingau é delicioso, já comi. Uma vez eu surgi da Embrapa, fez uma receita, era por frutos, né? Fez um bolo também delicioso. Do jatubá. Do jatubá. Então tem que preservar, né? Agora, falar em polvilho, você sabe que a mandioca, né? Da mandioca você faz polvilho, faz farinha, é um tanto de coisa, né? E a mandioca é brasileira, brasileira mesmo. Brasileira, é. E tem a lenda da mandioca, né? Como é que surgiu a mandioca? Então a lenda conta que uma endinha chamada Tio Lô, era muito levada lá na tribo, né? E o pai dela começou a ficar com raiva, sabe? E o pai deu um desprezo total pra filha, né? E ela ficava ali pelos cantos, né? E era uma menina muito caridosa, gostava de servir o pessoal da tribo, né? E ela foi ficando assim, naquela depressão, ficando preocupada. Aí pediu à mãe que enterrasse viva. E a mãe a enterrou viva, né? E aí veio uma chuva e em cima da cova ali começou a surgir uns brotos, né? E era o broto da mandioca, era o pé de mandioca. Isso conta a lenda, né? E essa mandioca cresceu e começou a dar as raízes crescendo, né? E foi daí que tirando as ramos os índios reproduziram. E hoje a mandioca está em todos os países, né? Tropicais, né? Hoje se planta mandioca em vários países, né? No Brasil tem quantos nomes? No Brasil, no Brasil você tem a mandioca, a macaxeira e aipim, né? É uma das nossas lendas, né? Que incorporam a nossa cultura oral. Bom dia! O Frutos da Terra está entrando em sua casa. Periquito tá roendo o coco da guarirola, chuvinha de novembro amadurece a gavirola. Passarinho, passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado, é só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no brazinho tem gal, no campo tem curriola, município e araçá. Com os pés de marmelada, depois que passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangaba e mamacadela. CELESTE, CELESTE, CELESTE e CELESTE, vocês têm um repertório variado, né? Música de raiz, as músicas mais antigas. É bastante. É o quê? TUNIC TINOU. Acompanha a gente, né? TUNIC TINOU, CELESTE, BAINHA, PRAINHA e PRAINHA, as obras mais antigas. As mais recentes, não tão recentes, né? Não tão recentes, pega... Além das composições próprias, né? Exato. Que a gente tem muitas e bonitas, né? Agora, quando quer matar a saudade do TUNIC TINOU, que é só chamar vocês, né? O que a gente puder fazer, a gente faz. Pois é. Tenta fazer. Morão da Porteira. Morão da Porteira. Que música bonita, né? Mexeu. Fez a lembrada do Caboclo, da Difusora. Pois é. Eu vou oferecer, né? Vamos oferecer, né? Vamos oferecer. Para o nosso amigo Claudino, mandar um abraço para ele. Pô, Claudino, um abraço. Há alguns anos, né? Sustentou um programa no rádio, no Morão da Porteira, que para mim foi o programa mais longevo que teve por aqui, né? Programa de rádio. E rodou o Celeste e o Celestinho bastante. Uma tradição. Olha, não é que o Claudino está velho. O Claudino é antigo, né? Mas eu era menino, escutava ele lá no interior, né? O Morão da Porteira. Claudino, para você então, com o Celeste e o Celestinho, no Morão da Porteira. Lá no Morão esquerdo da Porteira, onde encontrei você pra despedir, é uma lembrança minha derradeira, é um vestinho que eu me recebi. Você se passa a ir barrando nele, e a porteira bate pra avisar. Você se lembra que o sinal é aquele, e nem sequer se a lembra de olhar. Aqui tão longe eu pego na viola, e aqueles versos começo a cantar. Mas a saudade é a dor que não consola, quanto mais dói a gente quer lembrar. Você talvez não sabe o que é saudade, e uma lembrança você nunca sentiu. Pois esquecer talvez tenham vontade, esta vontade o meu beijo diria. Um dia em que doer seu coração, de uma lembrança que eu não senti. Você chorando passa no Morão, e lê os versos que eu nele escrevi. A batata doce, além de ser saborosa quando assada, cozida ou frita, pode ser o ingrediente principal de doces, pudins, mousses, bolos, igual ao que a Paloma Cavalcante vai nos ensinar a fazer hoje, daqui a pouco. A gente tem um hábito, até um gesto carinhoso, uma pessoa que está distante, quando se encontra, você está sumido, ou sumida, né? E tem uma pessoa que cantava aqui no Frutos da Terra há 20 anos atrás, realmente essa estava bem sumida. É Adriana Moreno. Bom dia, Adriana. Bom dia, grande prazer estar aqui hoje. É que você estava para outro continente, né, Adriana? Isso. Bem distante mesmo, sumida mesmo, né? Sumida mesmo, trabalhando com música, cantando na Califórnia. Estive lá para fazer alguns shows e me apaixonei pela cultura e resolvi ficar um tempo para aprender mais e voltar com mais bagagem. Agora, você sabe o que é bom das pessoas que saem e acabam voltando? É porque por muito que você se apaixone por outra cultura, não tem jeito de deixar a nossa, né? Mas esse foi o marco principal dessa minha ida. foi voltar e ainda me senti mais enamorada da minha terra, da minha cultura, do meu povo. Da sua querida Anápolis, né? Da minha querida, queridíssima Anápolis, né? Então eu voltei muito mais apaixonada, valorizando muito mais o meu Brasil, a cultura do país, né? Pois é. Adriana, onde as raízes estão, não tem jeito. Você não consegue cortar, né? Não tem jeito. É aqui que a gente frutifica com uma fruta mais plena, né? Mais plena. E por falar nisso, você vai cantar uma música de raízes, muito bonita, né? Mas antes, apresentar seus músicos. Depois que eu voltei, eu tive uma honra muito grande de reencontrar os músicos que me ajudaram a fazer a minha carreira e de recomeçar esse trabalho com eles, o que está me dando um prazer diferenciado. E hoje eu estou com dois deles aqui, que é Alisson Mendes, guitarrista, vocalista, maestro, fantástico músico, e Paulo Vieira, que também dispensa os comentários, fantástico, vocalista e instrumentista também. Pois é, e eles estão com você aí pra cantarem juntos com você, né? Isso. E acompanhar no violão. Isso. Cheiro de réu lá. Cheiro de réu. Uma bela composição. Dino Franco e Muraí. E Muraí. Vamos lá então? Vamos. Muraí. 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 Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a coxa azulada Dorme calma a lua irmã Cheiro de relva Atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde As florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa E voando toda a selva E o rio grande caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de ré O sol vermelho se esquenta e aparece E o vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem dos seus galhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de réu Cheiro de réu Atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A embalar milhões de ninhos Ao réu esconde As florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa E voando toda a selva E o rio grande caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia De réu De réu Periquito tá roendo Do coco da guarirola Chuvinha de novembro Amadurece a gavirola Passarinho voa os bandos Em cima do pé de manga No cerrado É só sair E encher as mãos De tetanica Cleber Adorno, bom dia Bom dia, amigo Eu disse que sempre que você Tivesse boas notícias novas E você tem quase sempre, né? Viria ao forço da terra Pra divulgá-las O Cleber Como muita gente sabe É o nosso secretário municipal de cultura Aqui da cidade de Goiânia E retomou vários programas Que estavam paralisados E um deles Que é uma paixão de muita gente É o Chorim O Chorim do Grande Hotel Não é, Cleber? Bem, retomamos aí vários programas Dentre eles o Chorim Também E o Chorim começou Muito bem Com muita força Acho que a cidade sentia falta Porque nós tivemos Na primeira edição Depois da retomada Três mil pessoas Num ambiente muito alegre Muito confortável Muito bem, Cleber Você retomou outros programas também Como o Goiânia Canto de Ouro Que terminou, né? É Foi um sucesso, Hamilton Como Quando terminou lá atrás Também Terminou com sucesso E retomou com sucesso Terminou muito bem, né? Muito bem Você veja bem Foram mais de 30 semanas De boa música De boa qualidade Democratizando o acesso Àquilo que de boa se faz Uma oportunidade muito boa Para os artistas Compositores Intérpretes De 100 artistas Com o Teatro Goiânia Ouro Praticamente cheio Em todas as edições Esse também é um projeto Que vale a pena É uma alternativa E esse ano Nós fizemos Assim Fora de época Porque O período dele É janeiro, fevereiro e março O que vai acontecer No ano que vem Janeiro, fevereiro e março Mas foi também Assim Uma demonstração De que Goiânia comporta Assim Esse tipo de Atividade Festi em Goiânia Festi em Goiânia Que está em andamento Esse ano também É uma edição especial Que começou em julho E vai até dezembro Nós já tivemos aqui Já o Rubens Evaldo Filho O maior crítico brasileiro De cinema Participando Vamos ter aí A Tizuki Yamazaki Estamos aí Com mostras de De Cineastas goianos Estamos com O cinema Nos mutirões Quer dizer Democratizando também O acesso Ao audiovisual Formando pessoas Formando público Para o cinema brasileiro Também E vamos Hamilton Agora no mês de outubro Fazendo parte Das comemorações Do aniversário Nós vamos estar aí Com Goiânia em cena Que é o festival Internacional De artes cênicas Teatro Dança Circo Vamos procurar também Encantar a cidade Com a arte Nessa perspectiva Pois é, Cleber Nós do programa Cultos da Terra E os artistas É claro Ficam sensibilizados E agradecidos Por essa retomada E a gente sabe Que você Afrenta a cultura É cultura em movimento E vem aqui Quantas vezes Você achar interessante Para dar notícias novas E tão boas Quanto essa Foi muito prazeroso Estar aqui com você Muito obrigado, Cleber Eu que agradeço Fernando Perilo Bom dia Bom dia, Milton Ainda colhendo Os bons resultados Do disco Rosa Branca Exatamente É um disco Muito bom Um disco Autoral Com dez canções E A gente Trabalhando Fazendo shows Mostrando esse trabalho Que eu acho importante Na minha carreira Fernando, interessante Você se programa bem Porque esse negócio De gravar um disco Outro atrás do outro E vem mais outro Não adianta O disco tem uma fase De maturação As pessoas conhecerem As músicas Você fazer shows Apresentar as músicas Que estão no disco Para depois pensar Em outros projetos Agora Como você é também Compositor Não para de compor Eu estou compondo bastante Com muitos parceiros Esperando que você Me envie letras novas Para que eu compor Porque nossa parceria Deu muito certo E para fazer um disco No ano que vem 2018 Eu quero ver Se faço um disco novo Interessante Fernando Essa coisa De gravar muito disco Parece que a música Fica descartável Agora é claro Que depende muito Da qualidade Sim Você sabe que Dizem quando Alguém me pergunta Escuta Eu cantei essa música No programa Eu tinha que cantar Outra agora Depende Se é uma música boa Canta de novo Canta de novo Não tem problema É verdade Por falar nisso Você vai cantar agora Você cantou há muito tempo É O Cuitelinho Eu gravei essa música No meu disco anterior É uma canção Que sempre que eu queria gravar Eu estava fazendo Um show em São Simão E o Renato Teixeira Também estava Fazendo um show lá E a gente conversando Eu disse para ele Que dá minha vontade De gravar o Cuitelinho Ele falou assim Espera aí Pegou um guardanapo E falou que o Paulo Vanzolini O autor da música Havia feito uns versos Muito depois Da música ter sido gravada Pelo Mildo Pela Branca Chavantin Nara Leão E me deu os versos Agora mais um motivo Para eu gravar Agora apresentar seus músicos São desconhecidos Então é interessante A gente falar o nome deles Pois é São queridíssimos São meus músicos São meus amigos Meus irmãos Muito queridos Pessoas adoráveis E grandes artistas Sérgio Pato Aqui na percussão Aliás o Sérgio Traz tanta coisa Para você saber O Sérgio viu Ele tem ali Bagas Tem Uma moringa Uma moringa Essa é feita Com barro bom Viu Amir Barro bom Barro de primeira E na direção musical Contrabaixo Está sempre trabalhando Com a gente também É o Nonato Mendes Professor Pois é Está ali Arredondando o som Exatamente Vamos então O Cuitelinho Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham A esgarça Dá meia volta E senta na beira da praia E o Cuitelinho Não gosta Que o botão de rosa Cai Ai, quando eu vim De minha terra Despedida Aparentaia Eu entrei No Mato Grosso Dei em terras Paraguaia Lá tinha a revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Feito aço de Navaia O coração Fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem D'água Que até a vista Se atrapalha Fica aflito Fica aflito Eu vou pegar Seu retratinho E colocar Numa medaia Com seu vestidinho branco E um laço De cambraia Pendurá-la em meio Peito Onde o coração Trabaia Coitelinho, né Fernando? Poucas músicas Têm assim Uma melodia Tão singela Uma letra Tão apropriada Tão bem colocada Pois é Você estava dizendo Que o coitelinho É o beija-flor, né? É, o coitelinho É o beija-flor, né? Fantástico Muita gente não sabe O que é o coitelinho Mas é o beija-flor E o Wanzolino Foi muito inspirado Muito, muito, muito Fazer o coitelinho Agora, Fernando Você tem um repertório Tão amplo Que fica difícil pedir Fernando, canta essa música Ou canta aquela, né? Você tem muitas músicas bonitas Muitas boas parcerias E tem uma Palmeiras de Goiás Que eu gravei com você lá Há muito tempo, né? Exatamente Um especial Que nós fizemos Exatamente E a música Palmeiras de Goiás Ela denota assim Aquela saudade Da terra mesmo, né? Aquele sentimento O amor, né? Pela terra Assim, Palmeiras é uma cidade Que eu amo, né? Meus pais Tudo A família Os amigos da infância Ela foi feita Numa situação muito especial, né? Pois é Eu queria te perguntar Em que circunstância Saudade bateu? Fez a música? Ela já foi feita Há uns 25 anos 30 anos atrás Quem fez a letra Foi o Shaul E ela ficou com Com o final Assim Que a gente não gostou muito E por incrível Que pareça Na época Um rapaz Que estava começando A carreira política Na época Fez os versos finais Que é o Marconi Perillo Nosso governador Ninguém melhor, né? Para falar de Palmeiras, né? É Ele lá da cidade também Nossa família de lá Passamos a infância lá E ele tem um amor Muito grande Para o Palmeiras E ele demonstrou isso, né? Na letra da música Muito bem, governador Vamos apresentar a música Então Da qual você é também parceira Olha, continue fazendo letras, viu? Vamos lá? Palmeiras de Goiás E o nosso abraço para Palmeiras Goiás é solidão Até por tradição Quem sabe a tarde explique o pôr do sol Palmeiras de Goiás Me leva e me traz Me deixa com saudades de vocês Amigos da minha infância Caminhos do coração Saudade é uma coisa boa de sentir Melhor é pisar meu chão Vontade de voltar o tempo para trás De tanta recordação Palmeiras cresci, menino Te guardo no coração Goiás é solidão Goiás é solidão Quem sabe a noite Quem sabe a tarde explique o pôr do sol Palmeiras de Goiás Me leva e me leva e me traz Vontade de voltar o tempo para trás De tanta recordação Palmeiras de Goiás Palmeiras Palmeiras cresci, menino Te guardo no coração Te guardo no coração No Brasil No Brasil tem gás No campo tem curriola Murici e araç A batata doce O batata da terra Tão familiar na nossa cozinha É um tubérculo Que traz grandes benefícios à saúde É antioxidante Ajuda na perda de peso E ganho de massa muscular Hidrata a pele Regula o nível de açúcar no sangue E há registros Que tribos sul-americanas Já cultivavam a batata doce Há 10 mil anos Pode ser apreciada Cozida, frita, assada E ser ingrediente principal De doces, bolos, pudins Hoje na nossa cozinha Paloma Cavalcanti Vai ensinar pra gente Como se prepara Um gostoso brownie de batata doce Bom dia, Paloma Bom dia, Che Que bom que você está aqui Conosco novamente, né? Obrigada Porque sempre que você vem Tem alguma coisa gostosa Pra ensinar, né? Sempre com novidades Pois é, hoje é uma receita doce Porque você é prendada Tanto pra sal, quanto pra doce Eu gosto Tá sempre inventando, né, Paloma? Sim Hoje a gente vai trazer uma receitinha Desse tubérculo Que tá fazendo mal Tá fazendo há muito tempo Que ele faz sucesso, né? Faz As pessoas estão dando preferência Porque é um carboidrato Que queima rápido, né? A absorção dele O organismo absorve muito rápido Então troca por arroz Por feijão Por massas, né? Então hoje a Paloma Trouxe uma dessas receitas Que o mundo fitness adora, né? Não é nem por questão de estética A pessoa quer emagrecer Não é nem por questão de saúde Né? Nós estamos sempre procurando Comidas saudáveis Nós estamos nesse mundo agora, né? O mundo da comida mais saudável E voltando um pouco as origens, né? Porque antigamente se cozinhava muito Com banho de porco, né? Uma comida mais saudável Uma batata doce cozida Eu lembro da minha mãe falar Que ela comia batata doce com leite Aí, então não é de agora Então a gente está voltando às origens, né? E agora adaptando, né? Para os sabores Alternando e melhorando Assim, ao gosto do freguês, né? É, e a descoberta é que Aquilo que a gente achava que fazia mal É o que faz bem Exatamente Banho de porco, batata doce As coisas da roça, né? Então tem sempre que observar Como é que também isso É cultivado, é processado Isso não tem agrotóxico Não tem alguma coisa, algum componente Que possa fazer mal à saúde Mas nós estamos caminhando, né? As pessoas que buscam saúde Para isso, para essas comidas saudáveis Ou comidas fitness, né? Então essa é uma opção de hoje Para você acompanhar Se perder algum detalhe É só acessar o nosso site Frutosdaterra.com.br Mas já começamos demais, né? Vamos lá O pessoal quer ver como é que faz? É fácil Primeiro a gente tem que passar os ingredientes, né? 100 gramas de batata doce Cozida e processada Um ovo inteiro, mais uma clara Meia xícara de leite sem lactose Duas colheres de sopa de farinha de amêndoas Uma colher de sopa de farinha integral Uma colher de sopa de cacau em pó Uma colher de sopa de açúcar mascavo Uma colher de sopa de fermento em pó Uma colher de sopa de óleo de coco Um sachê de pudim diet sabor chocolate Vamos começar, então? Vamos, a gente vai começar pelo ovo e a clara inteira Na batedeira Na batedeira A gente vai bater um pouco Olha, ela colocou juntos Mas a gente sabe que é um ovo inteiro Mais uma clara, né? Isso Agora a gente vai bater um pouco Depois vai acrescentando os demais Só o ovo então primeiro? Isso Agora a gente vai colocar Como é que fica aqui esse ponto? Vamos mostrar aqui, Valão Tira aqui pra ficar mais fácil Ele fica bem durinho, né? Sim Não tanto, mas ele tem que ter uma consistência Não é uma clara e neve Mas ele fica uma espuma Tem que ter uma consistência Isso Bom, então agora você vai continuar colocando os outros ingredientes Isso Agora eu vou colocar a batata doce Vou colocar pra bater um pouco Purezinha Explica como é que você fez Você preparou Só cozinhou e processou? Isso Eu coloquei ela bem quente Que ajuda bastante no... Fica mais macia, né? Se deixar endurecer é mais difícil Aí tem que colocar leite Aí altera, né? A receita já um pouco Então com ela quente você já... Processei Processa ou passa naquele... No liquidificador também funciona Tá bom Só ter um pouquinho de paciência que dá certo Então vai bater os dois agora Ovo e batata Falou, mas muda a cor Parece que ele fica mais claro, né? Fica Tá, você vai colocar o que agora? Eu vou colocar o cacau em pó Uhum A farinha Farinha Integral Uhum Isso aí já é um pouquinho mais difícil, né? A farinha de amêndoa Farinha de amêndoa Mas você pode substituir? No caso eu aconselharia então colocar a farinha integral mesmo Aqui o açúcar mascavo Açúcar mascavo Caso não encontre o açúcar mascavo Pode substituir pelo adoçante Que vai ou for Uhum É um sachê de pudim diet Uhum Sabor chocolate Aí agora... O leite não vai agora? Não Eu vou mexer um pouco Uhum Aqui só pra dar aquela ajudada no batedor E coloco novamente Pra não espanhar na cara da gente, né? Isso, não fazer aquela poeira desnecessária E bate mais um pouco Mais um pouco É... agora eu vou colocar o óleo de coco Vou colocar o fermento E o leite Vamos bater então Pronto? Prontinho Arpedinho, né? É, fácil Bom, tirando daí, passando pro tabuleiro pra gente assar Você untou ele aqui? Untei ele com cacau em pó Óleo de coco e cacau em pó Óleo de coco e cacau em pó Isso E como é que tem que ser o forno, então? 180 graus, 25 minutos E você vai saber que ele tá assando por dois motivos Um é aquele famoso... Palitinho Justamente E outro porque ele começa a rachar assim Então quando ele tá rachando é porque ele tá quase bom Isso Tem que ficar de olho, então Vamos levar então pra assar? Vamos ver como é que ficou então essa massa com batata doce Que eu não conhecia Tá me apresentando agora, né Paloma? Paloma, muito bom Me surpreendeu, gente Porque a falta da farinha Às vezes você pensa que vai acentuar a batata Ou então os outros ingredientes, né? Que às vezes você não tem costume de utilizar Mas ficou uma massa bem leve Um bolo muito saboroso Eu tenho certeza que você vai gostar Pode fazer em casa Que tá aprovadíssimo, viu Paloma? Obrigada E se você perdeu algum detalhe Quer ver novamente o passo a passo Entra no nosso site frutosdaterra.com.br Uma das artistas da música mais aterefazes que eu conheço É a Ellen Lara Mas mesmo assim ela sempre tira um tempinho na sua agenda Pra estar aqui no Frutos da Terra Bom dia, Ellen Bom dia, Milton Um grande prazer voltar ao Frutos da Terra Pois é, Ellen, me fala um pouquinho das suas andanças musicais por aí Amil, temos andado um bocado, né? E levando a boa música e o nome de Goiás para muitos lugares Estivemos recentemente em Natal Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Foi muito bacana Compartilhando um pouco das nossas experiências E agora andando pelos SESC's do estado de Goiás Caldas Novas, Anápolis, Jatai, Goiânia E é muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo gente de tantos lugares E as pessoas vão levando a cultura, a nossa cultura junto com elas Pois é, nesse contato com o público Principalmente com o ter sentido de troca, né? Sempre é muito interessante, né? É muito interessante porque as pessoas conhecem um pouco mais da nossa cultura Aprendem um pouco mais, né? Sobre a nossa culinária Sobre as belezas do estado de Goiás E eu acho que o artista, Hamilton, tem essa função, né? Seja cantando, nas artes plásticas, na culinária Enfim, tudo dá um sentido de arte E quando você tem a oportunidade de compartilhar com o público Isso vai junto com as pessoas É, o artista é um grande veículo, né? É verdade É, além desse seu vasto repertório Principalmente incluindo aí músicas goianas, né? Você podia dar uma mostrinha do que você tem levado aí pro pessoal Claro, dentro desse repertório Nós escolhemos Modinha Triste, do Fernando Cupertino É, e parece que participação do Eulim também, né? Sim, exatamente Vamos lá então Vamos lá Modinha Triste O sino a seis dá conta Que sem sol o tempo vai parar Nos ninhos passarinhos dormem quietos livres ao luar Sem sol a primavera é uma quimera Simples pois as flores se não vistas é um sol sem lua a brilhar assim Mas luz se faz também Quando alguém faz ardente uma canção Procuras acordar Quem dorme ausente sem ter coração Balança ao berço forte da amada agora Acordada vai sentindo assim Acalentada em uma nova manhã O sino a seis dá conta Mas luz se faz também quando alguém faz ardente uma canção Procuras acordar quando o ar dormece sente coração Balança o berço forte da amada agora acordada Vai sentir a senha calentada em uma nova canção Tem uns pés de marmelada, depois que passa a pingueira Comigo aqui é outra vez os genéricos, o humor sem conta de indicação É por aí mesmo? Exatamente Bom dia Chico Bom dia Luiz Bom dia Francisco Bom dia Pois é, e a piada do dia? Pois é, a piada do dia é essa que festa na floresta, sabe? Todo tipo de bicho foi convidado É macaco, é elefante, é todo tipo, onça, leão, todo tipo, sabe? Só que aí pra poder entrar na festa, tinha que deixar o fiofó pendurado na porta Os bichos iam entrando Pois é, esquisito Tiravam o fiofó e penduravam lá, sabe? Beleza, a festa cheinha, a festa alegre de uma iraconta De repente um dos bichos teve uma ideia de porco lá, sabe? Foi lá e desligou o disjuntor Escureceu tudo Aí os bichos ficam tudo doidos, sabe? Sem saber o que estava acontecendo, né? Aí você naquela correria, aquele pampeiro, bicho correndo pra todo lado Aí eles pegaram, na hora de ir embora, tinha que pegar o fiofó que estava lá pendurado na porta, sabe? Aí eles chegavam lá no escuro, parpavam lá o primeiro fiofó que eles achavam Às vezes pegavam e ia embora Rapaz, três dias depois O coitado do elefante com o barrigão Mais um barrigão, quase explodindo, sabe? Daquela tristeza lá no meio do mato Aí chegou um macaquinho perto dele Falei, ô seu elefante, o senhor tá bom? Não, não tô muito bom não Mas o que foi? Não, aquela festa que teve lá, rapaz Aquele desespero, aquela correria toda lá Peguei o fiofó errado, peguei um pitiquinho demais Agora eu como muito Na hora de fazer, eu não dou como a de fazer Tô com o barrigão desse tamanho, não tem jeito não Aí o macaquinho Falei, ô meu, o senhor também tá na mesma situação O treinquinho tá terrível Aí o que que foi? Você pegou o fiofó errado Eu peguei, rapaz Na hora de soltar um punho, eu vi do avesso Por falar em bicho, eu lembrei da sogra Tinha dois camaradas conversando, né? Aí um virou e falou pro outro Cara, não é de ver que a minha sogra morreu? Aí ele falou, é? Pô, você é um cara de sorte A minha ainda tá viva Rapaz, eu lembrei de uma história interessante Relógio caiu da parede, sabe? Quase quebra, né? Aí a mulher foi falar pro marido Bem, você tem que pregar esse relógio na parede direito Senão é de ver que ele caiu E quase cai na cabeça da minha mãe Ih, relógio Tá sempre atrasado, hein? Ed Brito, Samuel Bom dia, Ed Bom dia, amigo Bom dia, Samuel Bom dia, Milton Olha, é interessante Você sabe o que que significa Dois dedos de prosa? Que é o que eu vou puxar com vocês agora? Não O que que é dois dedos de prosa? Eu vejo muito ditado Mas o significado mesmo É de onde vem, né? De onde vem Segundo o nosso amigo pesquisador Do nosso folclore, né? O Bariano Ortenso Dois dedos de prosa É que se ele botava uma pinguinha Dois dedos Enquanto consumia aquele dois dedos Ela prosa, né? A prosa conseguia Daí dois dedos de prosa Faz sentido Mas acho que a nossa prosa aqui vai dar uns três dedos Vai dar uns três dedos Até porque vocês estão aí com todas as pingas do mundo Todas as pingas do mundo Eu acho que não dá pra ficar tonto, né? Dá muita prosa Porque pinga é só no Brasil mesmo, né? Mas é só aqui E é muita prosa a questão de pinga, né? Pois é O novo sucesso de vocês Que tá aqui no novo DVD CD Esse novo CD e DVD Uma música que graças a Deus tá sendo abençoada Já tocando bastante em Goiás A gente só tem que agradecer mais uma vez, né? Agradecer o teu carinho por receber a gente sempre aqui também Agradecer esse povo goiano que recebe as nossas canções com tanto amor e com tanto respeito Obrigado de coração De fato, Hamilton, todos os trabalhos que a gente vem e lança aqui contigo Aqui é pé quente Vira sucesso Muito obrigado Coisa boa, né? Lança mais Lança mais Sempre Pois é Agora me fala uma coisa Além desse projeto vocês estão naturalmente agora divulgando, né? DVD, CD, né? Tá viajando bastante Também, também Viajando bastante Graças a Deus fazendo shows pelo Brasil inteiro Com esse novo trabalho, novo CD Com a nova música de trabalho Todas as pingas do mundo E graças a Deus Do ponto G pra cá A gente não parou mais de trabalhar E tamo aí já há seis anos aqui em Goiânia Na Labuta e correndo bastante E uma repaginada em tudo, na verdade A gente, quando terminou de gravar o CD Esse Pocket Que é um CD e DVD Já tava também na hora de mexer no show O cenário E a gente tá aproveitando esse mês pra fazer tudo isso Ensaios E agora A partir desse mês que vem Já um show novo Disco novo Música nova no rádio E a gente já tá lançando também Um próximo projeto E planejando Porque esse é um Pocket, né? Foi um DVD pequeno A gente tá planejando um DVD Uma novidade aí Mais pro final do ano Um DVD maior Tem oito canções Ah, perfeito De velho só nós mesmo Vamos então E que tão muito jovens ainda, né? Vamos aproveitar então E tomar uma dozinha Bora Bora Vamos lá? Opa Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo pra poder te ver Feito um miragem, me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas pinga do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas pinga do mundo Tô bebendo todas pinga do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Muito bem, todas pingas do mundo Mas tem um sucesso de vocês Que não tá aqui no DVD, né? Que é O Homem Chora Assim É, não tá nesse Foi do trabalho passado Do anterior, né? Do anterior, né? Do anterior, que teve a participação do Gustavo Lima Foi uma das músicas mais executadas do país No ano de 2014 Ficou entre as 50 mais tocadas do país Vamos então? O Homem Chora Assim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de nãos E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem diz que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar com mim Homem chora assim Homem chora assim Chora assim Se na hora de se deitar Você inventa uma dor de cabeça Arranja um jeito de melhorar Antes que o parceiro te esqueça Deus te põe a virtude Cajuzinho Quem quiser é só ir buscar na serra E não tem nada mais doce Que o araça dessa terra Mangá, mangá, baixatubá, vacupá, igravata e aticum Olha o tempo do piquim Mangá, 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 bajatubá, vacupá, igravata e aticum Olha o tempo do piquim É só ir te ver Olha o tempo do piquim Amém 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 Obrigado.